Eu avanço neste jornal para dar-lhe conta que Euclides Cabral será o candidato do PICV para São Lourenço dos Órgãos na apresentação da candidatura para as autárquicas deste ano e lege o desemprego, a agricultura, a questão da falta de água, o combate à pobreza como prioridade da sua candidatura. O líder do PICV que esteve no lançamento da campanha ou da candidatura de Euclides Cabral diz que São Lourenço deve ter de novo, deve ser um município central no desenvolvimento da Ilha de Santiago. O candidato do PICV no Conselho de São Lourenço dos Órgãos às eleições autárquicas quer traçar o novo rumo no processo de desenvolvimento do Conselho e elege alguns dos setores que serão prioritários. Na São Lourenço não tem questões de agricultura, não tem infraestrutura, se subaproveitar o que não pode, aproveita para desenvolver questões de agricultura e eu não sei, mas não tem problema de água, sim, é possível raja estratégias de mobilizar água para a agricultura. A questão de emprego é essencial e para não trazer emprego não tem que trazer projetos. Junto não constrói uma plataforma, se calhar, e uma forma de governação inclusiva para todos os munícipes de São Lourenço, que munícipes que até ficam com medo de participar, de dar cara, se não é nesse momento, não tem. Euclides Cabral faz a dupla com a fisioterapeuta, professora e ativista social Lúcia Garcia para a Assembleia Municipal e caso o PICV vença as eleições, Cabral defende uma governação inclusiva. Então é uma forma também de motivo e de uma certa dignidade a munícipes, transforma no centro de cidade. A questão de um passo de conselho é essencial. Mas a própria questão de estacionamento de viaturas, nós não temos potencialidade, não temos a procura de pessoas que estão crevendo ali a nível de turismo, por exemplo, mas não tem déficit de espaços para pessoas que estacionam viaturas, mas até com gestionamento de trânsito no momento de festas ou de aglomeração de pessoas. O presidente do partido quer o melhor aproveitamento dos recursos naturais do Conselho dos Órgãos. São Lourenço dos Órgãos deve sentir-se orgulho de ser um dos primeiros espaços de investigação científica no domínio de variedade de plantas, no domínio de combate à praga, no domínio, digamos, de transmissão de conhecimento. São Lourenço recupera-se a centralidade enquanto conselho, e ser um conselho importante no contexto da ilha, e ser um conselho importante no contexto do país. São Lourenço já dá exemplo de que é possível, que tem uma capacidade de fazer mais, de fazer melhor. O presidente do PSV com palavras de incentivos ao candidato do PSV às eleições autárquicas em São Lourenço dos Órgãos e à candidata à presidência da Assembleia Municipal, Lúcia Garcia, quem, segundo o candidato Euclides Cabral, apresenta maturidade profissional para assumir o cargo, caso seja eleita.